Sarah Boyle, Aparições sobre o Tranque Chuva tenaz de fina aresta sobre o tanque adormecido, semeadura de anéis na água, extraordinário juramento dos ardentes peixes rubros com as distantes nuvens sombrias. Assim se unem em meu peito, forja de íntimos trabalhos, sutil voluta de angústia vaga e ferros de sonhos dolorosos. Chuva fresquíssima, aprazível, ouço no arco do tanque gorgeios de pássaros desterrados contra as apertadas grades, suave glacial passarinhada na floragem de cinza. Assim em meu peito se acrescentam com desmedidas melodias, bruscos, ardentes, misteriosos jogos de música e silêncio. Chuva sonora, rica em fogueiras, rangente sombra de delícia, navio flutuante, mastro caindo, êxodo logo que nunca chega. Sobre a neve do tanque, aurora boreal, mudos viajantes. Assim combatem em meu peito ânses secretas, sombras errantes, todos os anjos de meu infortúnio com os guerreiros de minha sorte. Chuva compacta, coluna cinzenta, pedra acesa de mistério cai. Sobre o cálice do tanque, orvalho duplo de castigo. Talvez logo será orvalho de doce entranha para as minhas rosas. Assim em meu peito desce e fere, fulgurante espada de Deus. Aço místico de luz e chamas, em que sem pranto soluço e morro. Ó Deus, ó Deus, dai-me a cápsula da tua piedade. Transforma a espada em suave lírio. Abre tua mão à minha chaga, se é que me esperas em vida e morte. Como sem trégua, eu te espero.